Olá pessoal, bem-vindos a um episódio que para nós é muito especial. Nós estamos trazendo nesse mês de abril, mês de conscientização do autismo, pessoas do nosso time, para contar um pouco as experiências delas. Nós aqui no Instituto temos uma preferência, adoramos quando podemos contratar pessoas que são autistas ou que são familiares de autistas, porque nós começamos a fazer aí o nosso propósito, os nossos valores desde dentro da nossa casa. Somos uma grande família aqui, por trás dos bastidores e também com vocês aqui nas redes sociais. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para apresentar para vocês. Tita, bem-vinda ao nosso bate-papo, que bom! Obrigada por ter aceitado o convite. Fala um pouco da tua família, da tua história, do teu filhote. A gente está fazendo uma série de vídeos especiais para o mês de abril de conscientização, para as famílias se identificarem e a gente pedir mais respeito e inclusão. E a Tita trabalha no nosso instituto, então bem-vinda, Tita! Obrigada! No nosso instituto a gente prioriza vagas para autistas ou parentes de autistas, enfim, a gente tem uma preferência, né? É o que a gente gosta, é o que a gente mais gosta de fazer e de falar. Então, pessoas autistas ou familiares são muito bem-vindos e a Tita está com a gente já há um bom tempo. E ela tem um filho pequenininho. O filho dela, que é o Ben, ele está com quantos anos agora, Tita? Está com quatro anos e meio agora. Quatro e meio, é, que eu lembro dele menorzinho ainda. Mas a Tita pode falar ou contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de desconfiar, começar a tratar e você conseguir, depois, o que eu queria saber exatamente é, você conseguir trabalhar com um filho pequeno, em época pós-pandemia e aquela confusão, você está muito guerreira, porque você produz um monte aqui no instituto, um monte, um monte. A gente é muito importante aqui. Então, como é que foi para vocês esse processo de descobrir, entender e ainda conseguir voltar a ter vida, estimular e voltar a ter vida própria, pessoal e profissional? Conta um pouquinho, Tita. Conto, conto sim. Bom, o Ben, ele foi diagnosticado na pandemia, né? Então, foi mais difícil ainda. A gente tinha acabado de, eu não trabalhava aqui no instituto ainda, aí a gente estava, eu trabalhava de forma presencial, né? Mas na pandemia, a gente foi trabalhar em casa. Então, o Ben ainda não estava na escola, então eu tinha que trabalhar em casa, cuidando do Ben. E a gente, de começo, a gente não notou, né? Esse atraso no desenvolvimento. Até porque a gente estava na pandemia, a gente achava, ah, é porque a gente está isolado, ele não vê muita gente. Então, talvez está faltando estímulo, né? Só que assim, a minha irmã, ela é pediatra. E aí, ela notou, na verdade, ela assistiu um vídeo dizendo que, sobre o desenvolvimento infantil, e falava que uma criança com dois anos de idade, ela deveria estar falando duzentas palavras. E aí, foi que ela ficou incomodada. Ela falou, nossa, mas o Ben, ele não está falando ainda. E ele já estava, né? Foi assim, um pouco antes de, a gente teve o diagnóstico um pouco antes de dois anos. Então, e ele não falava, ele até, ele balbuciava alguma coisa, mas nunca falou. Ele dava tchauzinho, e a gente começou a ver também uma coisa regressiva. De repente, ele começou a não dar tchau, ele começou a não fazer as coisas que ele já fazia. Porque até uma certa idade, ele foi se desenvolvendo normalmente. E aí, foi a minha irmã, né? Que notou isso, e ela falou, não, vamos marcar, vamos marcar neuropediatra, né? Na verdade, ela foi bem, né? Com uma leveza, tudo pra, né? Porque não é fácil também você chegar pra um pai e pra uma mãe e falar, olha, você tem que abrir o olho porque tua criança está com atraso. Então, ela soube lidar com essa situação, né? Ela falou comigo, falou com meu marido, e ela mesmo já foi atrás de uma conhecida, que era muito boa, e já marcou, e assim, acho que em umas duas semanas, a gente já foi consultar. Então, foi tudo muito rápido, né? Mas pra me deixar tranquila, ela ainda falou, não, a gente vai lá, a gente investiga. Se não for nada, pelo menos a gente já tem essa, né? Já fica tranquila, não é nada, é só um atraso, a gente já vai estimular ele de outras formas. Talvez ela mande ele pra uma fono, né? Mas, aí, na consulta, a médica já começou a perceber, assim, só na observação, ela já viu muitas características do autismo. Em uma sessão. Em uma sessão. Só que, assim, ela não deu o diagnóstico, né? Mas ela abriu muito a nossa cabeça. Achei muito legal isso também. Então, ela falou muito sobre autismo, ela passou textos pra gente ler sobre, ela, tipo, vão entender o que é o autismo, primeiro. Depois a gente conversa, né? Até então, assim, sua irmã ter falado não te deu nenhum... Você não teve nenhuma sensação, assim, acho que vai ser autismo. Você foi achando que ela ia falar só pra você fazer uma fono, alguma coisa? Isso. É, eu não sei. Eu não tinha essa percepção. Tanto é que lá na consulta, quando ela observou e ela começou a falar várias características, por exemplo, ele andava na ponta dos pés e a gente nunca percebeu isso, sabe? Não sei, não sei o porquê, a gente nunca viu essas pequenas coisinhas. E a mãe, seu cérebro não detectava aquilo como importante. Você percebeu? Você era um jeito. Sim, aquela coisa de você chamar e ele não olhar. Ah, ele não tá afim de brincar comigo, né? Então, assim, a gente deixa passar essas coisas porque a gente não tem conhecimento, né? E aí, quando ela foi mostrando pra gente, a gente meio que se assustou lá na consulta porque a gente falou, meu Deus, como que eu nunca percebi? Como que eu nunca percebi que ele não interage com os brinquedos? Que ele pegava, por exemplo, um brinquedo e jogava no chão. Ele nem chegava a brincar, sabe? Ele não olhava, não fazia contato visual, sabe? Tudo, assim, e a gente nunca percebeu. Então, foi meio que um choque na consulta. A gente foi exatamente assim. A gente chegou na consulta pensando, ah, deve ser só alguma coisa. É aquela coisa também, né, Maíra? Todo mundo fala. Cada um tem o seu tempo. Então, meu filho falou com três anos. Então, a gente ia meio que deixando, né? Uma hora ele vai falar. Não é assim, né? Não é assim. A criança tem o seu tempo dentro de um determinado tempo, né? Exatamente. E aí foi assim. Mas os pais não são obrigados a saber, né? Os pais não são especialistas da área. Para a gente, agora, para você, é muito claro isso. Você entrou dentro de um universo de desenvolvimento infantil, de estudo sobre autismo. Agora, é muito claro. Mas, na época, os pais são totalmente leigos nesse assunto. É difícil mesmo para os pais saberem, identificarem e tomarem uma providência. Eu entendo totalmente. É, foi um susto. E, na hora, assim, ainda o meu marido ficou um pouco relutando, assim, né? Tipo, mas será? Não sei. E eu falava para ele, não, vamos ficar tranquilo. Apesar de eu não estar tranquila, né? Porque a gente fica muito nervosa. A gente está entrando num mundo totalmente desconhecido, né? E a gente nem tinha o diagnóstico ainda. Mas, como ela mandou a gente ler, estava tudo indo muito para um diagnóstico. Então, a gente já meio que se preparou. Isso foi muito importante também. A gente já ia atrás, né? Procurar o que é. Porque a gente também... Eu não tinha vivência nenhuma com autismo. Então, a gente não tem, realmente. É ignorante, né? Não sabe nada. Tem aquela visão que o autismo é aquela criança que fica isolada e não faz nada, né? E não é assim. Então, depois que a gente começou a ir atrás, a procurar ler mais sobre e conhecer, a gente foi ficando mais tranquilo, né? E vendo que não era nenhum bicho de sete cabeças que tem terapia. Hoje tem muita coisa para você fazer com a criança para que ela se desenvolva, né? Então, a gente ficou mais tranquilo. Mas foram, logo após o diagnóstico, foram dias bem complicados, né? Acho que toda mãe sente esse luto, essa coisa de... Ai, como será a vida do meu filho? Será que ele vai... No caso do bem que não falava, será que ele vai falar? Será que ele vai... Um dia ele vai me chamar de mãe, sabe? As coisinhas que hoje a gente vê assim... Não, não tem problema se ele não me chamar de mãe. O que é mais é que ele aprenda, se desenvolva e seja independente, né? É isso que a gente quer para ele, assim. Sim, mas eu acho que esse susto do desconhecido, você está indo para um desconhecido. E agora? Como assim? Como vai ser, né? Eu tinha uma ideia, eu tinha uma expectativa, eu tinha um planejamento. E aí você cai num... Acho que esse é o desespero, né? Aí a partir do momento que você vê que tem recursos, que tem muita coisa para fazer, que ele vai sim conseguir se comunicar e te chamar de alguma maneira carinhosa, de algum jeito. Sim. Aí você vai... Tá, entendi. Acho que você usou uma boa expressão. Você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas o susto, o nome, o termo ainda é muito pesado, né? Ainda assusta. É, é o desconhecido, né? E é o que a gente tinha como, sei lá, os filmes que a gente vê, né? É tudo muito... É muito diferente, né? Muito diferente, distante, né? Por isso que é tão importante ter oportunidades como a que você está proporcionando, assim, para o nosso canal, de falar sobre isso. Porque muitas pessoas se identificam. Isso é realidade da grande maioria das pessoas, né? E como é que ele está hoje? Bom, hoje ele está danado. Ah, que coisa boa! Isso é uma notícia. É, ele está com quatro anos e meio, né? E está impossível. Eu falo, meu Deus, que energia! Que energia que essa criança tem, né? Ele também tem TDAH, né? Então, uma criança bem hiperativa. Não para nem um minuto. Mas, assim, ele faz as terapias, né? Ele faz fono, faz sessão de psico, faz TO também. E, assim, agora que ele está... Acho que vai fazer um ano que sim que ele está com os mesmos profissionais, né? Então, assim, foi um ano, assim, de muita evolução. Muita evolução. O bem, ele é não verbal, né? Mas ele está começando a se comunicar, assim, com palavras. Antigamente era aquela coisa de puxar pela mão. Então, me puxava na cozinha e a gente não sabia se ele queria água, se ele queria comer, o que ele queria na cozinha. E ele só puxava a gente pela mão. Hoje, ele já pega o copo... Depois mudou, né? Para pegar o copo, daí a gente sabia que ele queria beber. Mas não sabia se ele queria suco, se ele queria água. E hoje, não. Hoje, ele já pega e já vem água, suco. Então, assim, ajuda muito, né? Ajuda muito essa comunicação de saber o que ele quer. Porque é muito difícil, né? A pessoa querer alguma coisa e não conseguir falar. E não conseguir. Isso acaba... Ele fica muito irritado quando ele não consegue se comunicar com a gente. O que acaba, às vezes, gerando uma agressividade, alguma coisa. Daí faz as bias, que depois viram uma crise. Que é o que a gente não quer que aconteça. Então, assim, a comunicação melhorou muito, muito mesmo, sabe? Ele pede muitas coisas, palavras. Eu acho muito engraçado que... Ele, às vezes, ele tenta me imitar, né? E eu falo muito para ele. O que você quer? O que você quer, né? Já é uma coisa minha, assim. O que você quer? E, às vezes, ele quer alguma coisa. Ele já vem para mim e ele fala. O que você quer? Ele mesmo faz a pergunta para ele e ele já dá a resposta. Mas, assim, a gente sabe ainda que talvez ele tem muito ainda para desenvolver. Mas o que ele tem hoje, assim, comparado ao que era no passado, que ele não conseguia falar nada, hoje ele consegue identificar muitos objetos, muitas coisas. E usar isso como comunicação, né? Tipo, se ele quer alguma coisa, ele fala o que ele quer. E você já ouviu mamãe? Ah, eu escuto mamãe, mas não quando ele me chama, né? Ele não me chama, assim, mamãe. Ele chama mamãe quando eu não estou. Aí ele fala, mamãe. O que é mamãe, entendeu? Então, eu acabo não escutando quem escuta mais é o meu marido. Entendi. Mas que legal. É, mas ele já fala. Ele sabe a mamãe, o papai, né? Ele identifica o vovô, a vovó. Então, todo mundo fica encantado, né? Quando fala, ai, oi, vovô, né? Ai, delícia. Ai, o vovô chora, né? A vó se ligou. A tia, ai, ele falou o meu nome, né? Então, é uma coisa bem gostosa, assim, né? Muito gratificante. E ele se faz entender, né? Ele dá o seu jeito. Tem aquela história do Seu Lobato lá, que eu acho sensacional. Que ele falava pra mim, Seba, Seba. Que ele queria que eu cantasse a música do Seu Lobato. E eu não entendia, né? E ele falava Seba. E eu falava, mamãe, não está entendendo. Aí ele parou, pensou e cantou ia, ia, ô. E aí... Ai, olha só. Eu falava o Seba, que era do Seu Lobato. Que ele cantava rapidinho, Seba, Seu Lobato. E aí, não, aqui ganhei o dia, né? Quando ele... Nossa. Ele conseguiu fazer entender. Então, é isso que a gente quer, né? Que ele consiga se comunicar com a gente. Que ele consiga fazer as coisas sozinho, né? Porque ele está aprendendo, tá? Está bem... Está bem boa a evolução dele, assim. Lógico, a gente quer mais, né? Que é mais, mais e mais. Mas ele está... Ele está demais, assim. Está maravilhoso. Ele vai muito longe. Ele vai falar mais, mais e mais. Quando você estiver não aguentando mais ele na sua aba, assim... Mamãe, 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 mamãe. Promete que você vem aqui e conta para a gente. Tipo, não aguento mais ele me chamar. Isso. Isso. Faz um videozinho para a gente ver. É, porque aqui no nosso canal, assim, tem... A gente tem uma característica muito única de ser todo mundo uma família e nós sermos... E nós somos muito unidos aqui. Então, todo mundo vai querer acompanhar a trajetória do bem e vai querer saber os próximos passos de evolução. Então, traz para a gente quando ele fizer. E quem não estiver inscrito ainda no canal, confere aqui embaixo. Coloque em inscrever-se e dá um joinha nesse vídeo que o bem merece, né? E também se inscreve para acompanhar aí os próximos passos da saga. Bem, mas Tita, queria te dizer que eu te admiro bastante. Que eu gosto muito de ter você no nosso time. A gente tem uma relação aí de proximidade, né? Por estar no time. A gente já fez algumas reuniões, analisa alguns vídeos deles de vez em quando. E precisava fazer mais. Mas quero te dizer que eu tenho uma grande admiração. Porque você é uma super profissional, uma super mãe. E... Obrigada. Eu que tenho, né? Eu tenho o maior orgulho de trabalhar aqui no Instituto. Realmente, a gente é uma família. Eu falo que tem... Entrar no Instituto, conseguir conciliar minha vida profissional, pessoal. Terapias e lidar com o bem é assim... É outro mundo, sabe? Foi uma grande evolução, assim, para mim, sabe? Estar aqui, trabalhar com autismo, né? E ainda continuar trabalhando com o design, né? Então, é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui e ter todo esse apoio. É muito bom. Eu que agradeço. Que sorte é nossa, então. Que sorte é nossa de ter você. Dá um beijinho no bem por mim, por favor. Sim, obrigada, Maíra. E volta para contar. A hora que você estiver assim, ó... Gente, eu não aguento mais. Eu sou chata. Bom, tá combinado? Tá bom. Pode deixar. Obrigada. Obrigada, Tita. Um beijo. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto